Olá pessoal, no nosso último vídeo sobre processamento digital de imagens, nós implementamos uma outra forma de exibir a imagem na tela e também fizemos um método para converter uma imagem em tons de cinzas. Vamos rodar novamente e ver se a aplicação está funcionando. Olha lá, cliquei em executar, ele abriu meu projeto, carregar imagem de trabalho, então vou escolher qual imagem eu quero utilizar para fazer as nossas atividades, então vamos aqui, encontrar uma imagem, aí pessoal, foi carregada a imagem, editar, converter a imagem para tons de cinza, ele vai gerar uma nova imagem apenas em tons de cinza. Vamos ver o que nós fizemos, apenas para relembrar, vou fechar aqui, no caso, para converter a imagem em tons de cinza, nós criamos uma matriz, um objeto do tipo mate, com o tamanho que consiga abrigar a mesma quantidade de pixels da minha imagem original. e falamos que o tipo dessa imagem ia ser de uma banda com 256 bits de armazenamento. então, utilizamos a função para converter de colorida para tons de cinza, então ele pega uma imagem de trabalho, converte para uma imagem final, convertendo para de colorido e nós fizemos também o processo manual, então olha lá, onde nós acessamos cada pixel e fizemos o cálculo para calcular um pixel em tons de cinza, e mostramos a imagem final na tela. hoje, vamos tentar fazer a seguinte coisa, em editar, vamos adicionar um outro elemento, esse outro elemento, nós vamos criar uma opção para dividir a imagem em suas camadas, em suas duas bandas, a banda E, a G e a B, então vou pegar uma imagem colorida, formato RGB e vamos converter a imagem, separar as três bandas criando três imagens diferentes, então vamos implementar isso daqui pessoal. no caso, o que nós vamos fazer pessoal, vai ser similar ao que nós fizemos aonde? no nosso método para converter a imagem em tons de cinza, então vou pegar esse código e vou colá-lo aqui, por enquanto, depois nós vamos voltar, e aqui pessoal, em um post que eu coloquei no meu site sobre processamento digital de imagens, com relação ao aula 2, nós discutimos algumas coisas, onde nós vimos que é utilizado o objeto do tipo mate para representar a matriz, foram definidas algumas coisas que o objeto do tipo mate, tem um cabeçalho que tem todos os dados da imagem e também tem uma área que representa toda a matriz da imagem na memória, onde na memória a imagem é representada da seguinte maneira, cada coluna armazena o valor das três cores dos pixels, caso a imagem seja colorida e caso seja em tons de cinza armazena apenas um valor, né? e também nós falamos um pouco do que? do tipo da imagem como tipo da imagem pessoal, ou melhor disso daqui ó cv type então aqui eu estou falando que a minha imagem vai ser de 8 bits um signet com um canal então aqui indica como vai ser criado a matriz da minha imagem então se eu vou ter um canal ou mais de um canal e a quantidade de bits que eu vou utilizar para representar cada pixel então vamos voltar agora para o nosso método ou melhor a nossa opção que separa a imagem em bandas então olha aqui img final recebe new match só que agora pessoal detalhe eu não vou poder utilizar apenas uma imagem nós vamos ter que usar três imagens uma para banda R uma para banda G e uma para banda B então eu vou colocar aqui ó mate r ou melhor vou criar uma variável do tipo mate o nome de mate é e vou instanciar vou criar esse objeto apenas aqui para verificar esse nosso mate img final foi criado na nossa classe inicial então olha lá o mate img final ela já é uma propriedade da nossa classe vamos voltar aqui achar novamente colocar o M maiúsculo para não apresentar erro então estou criando um objeto do tipo mate que vai ter vai ser do tamanho igual da minha matriz de trabalho meu mate img trabalho e vai ser de que tipo ele vai ser armazenar 8 bits com um signet sem sinal com um canal reparem que se eu fosse querer colorida pessoal olha lá eu teria que optar por outro tipo por exemplo 16 bits com 3 canais ou 32 bits com 3 canais então aqui vai mudar conforme a sua necessidade mas basicamente se você escolher 8 bits com um canal vai ser uma imagem em tons de cinza aí eu posso escolher 8 bits com 3 canais vai ser uma imagem colorida ou com 16 ou com 32 isso aí vai mudar a quantidade de bits que nós vamos utilizar para representar o nosso pixel o nosso valor numérico na matriz então aqui eu vou colocar 8 um signet char tanto para R só vou copiar e colar basicamente vão ser 3 linhas iguais olha lá R G e o B então pronto aqui nós vamos remover isso daqui e o que nós fizemos para criar uma imagem em tom de cinza nós vamos utilizar para separar em banda as nossas imagens separar uma imagem colorida em 3 bandas agora vamos voltar aqui pessoal e vamos reparar alguma coisa olha em algum momento aqui é informado como que a imagem armazena então R GB na realidade o eu posso dizer o objeto do tipo mate as cores não são nesse formato de vermelho green e azul na realidade é azul verde e vermelho então é nessa ordem que as bandas são organizadas no tipo mate e não vermelho verde e azul então no caso nossa primeira vamos voltar aqui para o nosso programa então no caso pessoal eu fiz um for que vai percorrer todas as linhas da minha matriz original fiz outro for que vai percorrer todas as colunas da minha matriz original criei um vetor do tipo double para que? para armazenar os valores que eu estou pegando da minha matriz quais valores? o pixel da posição e j então se for pensar aqui nesse nosso desenho cadê? deixa eu acessar se for pensar linha 0 coluna 0 para pegar esses três valores que vão ser armazenados aonde? dentro de temp com esses três valores em mãos pessoal eu posso armazená-los aonde? na minha matriz então eu vou armazenar aonde? em mate r só que aqui o que que eu vou colocar lá dentro? eu vou colocar o valor temp na posição olha lá vamos voltar aqui quem que é o primeiro? é o blue o segundo é o vermelho verde e o terceiro é o vermelho então vamos lá mate b e o segundo é o verde então mate g olha lá então na minha matriz de cor que vai representar a banda azul eu vou guardar o pixel que está na posição 0 o valor que está na posição 0 do meu pixel a 1 e a 2 então pessoal o meu temp armazenava o valor das três bandas a banda 0 correspondia a posição 0 correspondia o valor da banda azul na posição 1 correspondia o valor da banda verde e na 2 a vermelha então o processo é praticamente igual olha lá eu peguei uma imagem separei as três uma imagem em três agora eu vou mostrar na tela o que? essas três imagens então vou mandar aqui o mate b o mate g e o mate e eu vou modificar o nome do meu formulário ao invés de ser imagem de tons de cinza vou colocar aqui banda azul banda verde banda vermelha vamos ver se funciona pessoal supostamente era para funcionar vou carregar uma imagem carreguei uma imagem agora vou separá-las nas três bandas olha lá a nossa imagem dividida em três bandas pessoal então aparentemente o nosso programa funcionou corretamente essa imagem corresponde a informação que está na banda verde verde essa está na banda azul e essa que está na banda vermelha então obrigado pessoal e até a próxima aula vamos lá tchau 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 tchau